Você achou que o Chucky era o único boneco assassino que tinha filme? Achou errado, otário! Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje, brinquedo! E a gente vai falar do filme da boneca empresária Barbie! Mergulhadora e empresária, tá, Rogerinho? Morilho, seu panorama sobre esse filme da nossa querida Barbie! Boa noite, amantes dos objetos inanimados de todo o Brasil! Nesse filme, a Barbie, interpretada pela atriz Margot Robbie, mora na Barbilândia, um mundo mágico e colorido, onde todas as pessoas são extremamente atraentes e burras. Descreveu o Jureirê Internacional pra mim aqui agora. Não, exatamente, Julinho, mas aí, né, um dia, ela resolve ir morar no nosso mundo, cara. Um mundo cheio de agiotas, cheio de pombo, cheio de gente que não acredita no seu talento, as calçadas tudo cheia de cocô de cachorro... Não, peraí, 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 peraí. O trânsito, um inferno... Não, Maurilho... Poluição... Não, Maurilho, chega! Chega! Isso é o mundo! Seu chorão! Esse filme aí é uma espécie de lua de cristal, né? A Barbie seria a Xuxa e o Ken seria o Sérgio Malandro e a Barbilândia seria o município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, cidade natal da Xuxa e capital nacional do leitão no rolete. Então, parabéns aí a todos os leitões assassinados e empalados diariamente na linda Santa Rosa! Parabéns! Nesse filme, o Sérgio Malandro interpreta um motoboy 30 anos antes de inventarem um aplicativo. Por isso que ele vai à falência e acaba namorando a Xuxa só por interesse. Não, o Sérgio está muito à frente do tempo dele, gente. Ele é uma das mentes mais inquietas da cena artística brasileira. Sabe quem inventou o bonecóptero? O Sérgio Malandro. Mas acho importante salientar que o Sérgio Malandro começa o filme andando de moto sim, mas no final ele percebe o erro, vende a moto e compra um cavalo, que é um veículo muito mais sustentável, né? Porque ao invés de sair por aí jogando gás carbônico na natureza, ele só defeca em via pública. Além de ser um amigo, né? Um confidente. E você não precisar pagar IPVA. Pagar IPVA? Ninguém precisa pagar IPVA, Maurílio. É só não pagar mais uma vítima aí do golpe do IPVA no Brasil. E a Barbie, gente, dirige muito bem, porque ela está sempre atrasada para jogar vôlei de praia com as amigas dela. E a pessoa, quando está desesperada assim, ela dirige muito melhor. Todo mundo sabe disso. Uma pessoa atrasada fica com os reflexos de uma onça. Mas a vida da Barbie não é só ficar jogando vôlei na praia com as amigas, não, Julinha. Acho que você está confundindo ela com a Erie Johnson. A Barbie sempre trabalhou. Ela já foi astronauta, contadora, advogada do Flávio Bolsonaro, bombeira hidráulica e dermatologista. Mas o problema é justamente esse, né, Maurílio? Ela não para em emprego nenhum. Infelizmente, a Barbie não é uma profissional confiável. Não, o que é isso? Não, aí não, Renan. Chega, chega, chega. A Barbie tem conhecimento para exercer qualquer profissão. Simone, vamos puxar um quadro aqui para a gente poder mostrar para eles isso aí. Bota aí, novos empregos da Barbie. Não, não, espera aí. Você falou que não dava para fazer vinheta na hora? Não, mas o rapaz está aí, ele matou a aula. Escreve de qualquer jeito. Vamos lá. Um emprego da Barbie, pode falar. Barbie abatedora de galinha, Rogerinho. Sim, Julinha. Barbie preparadora de goleiro do Criciú. Já tem. Outra. Barbie churrasqueira. Ok. Renan. Barbie ex-BBB filantrópica que já vem com uma criança órfã que perdeu o papai e a mamãe no tornado e também já vem com uma câmera fotográfica para tirar foto com a criança. Aí, ó, várias profissões. Você vê que a verdade está dentro de vocês. O que acontece com a Barbie é que ela é bicho solto. Ela não vai abaixar a cabeça para ninguém. E aí ela fica trocando de emprego para o outro. Normal. A Barbie cansou de ser humilhada pelo patrão e resolveu virar empreendedora para poder se humilhar por conta própria. Tanto que, hoje em dia, o único modelo de Barbie comercializado é o Barbie May. Não, mas acho que não deveria ficar glamourizando o May, não, Maurício. Porque a criança, ela cresce com o sonho de abrir o food truck em vez de crescer com o sonho de ser uma tartaruga ninja que é o sonho normal, o sonho certo da criança. A Barbie tem um público infantil muito grande. É igual, é o equivalente ao público do The Rock no cinema adulto, no cinema sério. Tem que ter mais responsabilidade. Rogerinho, vamos para outro assunto aí, por favor. É, já que a Renan tocou no The Rock, eu queria... Não, para mim é um prazer sempre tocar nesse profissional. Então, queria aproveitar esse toque aí para eu puxar uma frustração minha aqui. Outra? Eu não aguento mais ficar frustrado. Eu não vou nem dizer que eu fiquei puto, não. Que eu fiquei triste de nem terem cogitado o The Rock para fazer o papel de quem humano. Mas o quem humano, ele tinha que ser interpretado por um quem humano. Tem vários quem humanos aqui no Brasil. Não entendi aí qual é a dúvida. Só buscar um aqui no Super Pop, eles estão parados. É, e eles se prepararam parados a vida inteira para esse papel, né? E aí, só porque são brasileiros, são ignorados pela indústria norte-americana. Esse Ryan aí, que foi escolhido para fazer o papel, quantas plásticas clandestinas ele fez em Marrocos? Cinco, no máximo? Não dá para respeitar. E isso, para mim, é uma sacanagem... Desculpa a palavra verda. Que horas são, Rogerinho? 11 e meio. Desculpem a falta de profissionalismo. Isso aí é uma sacanagem! Que fazem com um ator brasileiro. Ok, mas então vamos resolver logo esse problema do quem humano? A gente pode puxar um quadro e escolher um ator brasileiro legal para poder interpretar essa versão aí humana do quem humano. E é o quadro Quem é Quem? Renan, quem seria o novo quem humano brasileiro? Eu acredito que o comunicador Marcos Mion reúna as características necessárias. Ele é musculoso, ele é depilado e ele é feito 100% de poliuretano. Maravilha, então está decidido. O nosso quem humano é o comunicador Marcos Mion! Vai dar direto para ele assim? Ué, você tem outro? Eduardo Costa está com a agenda bem tranquila ainda também. Tirando os dias que ele tem que ir lá no tribunal. E ele tem todo o potencial para ser um grande quem humano. Só a gente dá um jeito de desembaralhar a cara dele lá. Mas isso aí eu acho que é fácil. Não, não, cara. O Eduardo Costa jamais aceitaria interpretar um personagem sem pênis. Fora que ele está totalmente queimado no meio artístico. e uma pessoa problemática assim, ela vai fechando portas no meio artístico, na família, na sociedade de uma forma geral, até que ele só é aceito pela igreja. O quem realmente temos candidatos bons? Eu indiquei o comunicador Marcos, mas acho que o Eduardo Costa também daria um bom quem humano. Com certeza. Mas a Barbie aí sim é mais complicado. A Barbie tem as pernas muito finas, né? E os seios muito pesados, ela não consegue ficar em pé, tem que se locomover se arrastando. A barriga dela é muito estreita também, não cabe um fígado inteiro. Tem que operar com metade do fígado, o organismo dela. Então, realmente, é uma anatomia muito complexa. Então, parabéns aí, Barbie, pelo seu esforço pra se enquadrar nesse ideal de beleza feminina que nós tanto admiramos. Mas isso de ter o corpo realista é uma exigência que só fazem com a Barbie, né? Tá cheio de boneca aí, que é um show de terror e ninguém fala nada. A Moranguinho, por exemplo, tem a cabeça de morango. A menina tem uma cabeça de morango, galera! Infelizmente, nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um Langolango, né? O boneco alienígena cujo único objetivo na Terra era socar as pessoas. Aí eu vou ter que parabenizar a humildade do Langolango aqui. Porque a maioria aí dos alienígenas, quando vem invadir a Terra, eles vêm de raio laser, último tipo, uns troços que desintegra, e o Langolango não! O Langolango vem na mão, Renan! É na mão livre, ó, pra trocar! É muito mais justo! Inclusive, qualquer brasileiro aí, ou qualquer terráqueo, podia enfrentar o Langolango na mão, tranquilo! E tem o seguinte, o Langolango vencendo, entrega o planeta Terra na mão do Langolango. E aí, quem sabe um dia, quem sabe um dia, Rogerinho, sob a administração do Langolango, na base do soco, teremos justiça e paz no planeta Terra. Maravilha! Então vamos pro quadro Pontos Fortes, Pontos Fracos! Julinho, ponto fraco do filme da Barbie. Agora, recebi aqui, ó, patinação. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Muita patinação no filme, gente. O meio de transporte oficial da Barbie, pasmem, é o patins. Mas isso é bom. Como é que é bom? Bom pra quem? É bom pra nós, profissionais do trânsito. É bom. Quando você atropela um patinador ou uma patinadora, não é considerado atropelamento. É colisão. Porque é um outro veículo sob rodas. A lei tem essa brecha. Por isso que eu sempre carrego um par de patins na minha van. Quando eu atropelo alguém, eu vou lá, respeitosamente, no corpo da pessoa, com vida ou não, e põe o patins lá lá. A justiça fica de mãos atadas, Julinho. Na minha opinião... Registra aí. Registra. Patinação, ponto forte desse filme da Barbie. Eu acho que não tem mais o que fazer. Acho que a gente tem que encerrar. Então, vamos. Finalizando o programa hoje... Oi, meu Deus. Então... Peraí, Julio. Tem um alerta aqui que é bom todo mundo ouvir. Mas não foi combinado. Não, não é um recado final. Eu vou dar um recado que está no final, mas não é um recado final. É um alerta que, por acaso, está aqui nesse momento. Então, ok, vai ter um alerta do Renan aí. Então, depois do alerta, termina o programa. Anteontem, flagrei mais uma vez, infelizmente, meu filho Renanzinho, com os brinquedos dele, né? A Barbie e o Cobra Commander, né? Que é o ditador sanguinário do desenho infantil, comandos em ação. Os dois totalmente despidos em posições sexuais. A gente fica até sem saber o que dizer. É, é melhor não falar nada. Não, não, mas da última vez que eu não falei nada, só peguei os moleques e enterrei num buraco, o problema agora voltou. Não adiantou. E dessa vez, em especial, o Cobra Commander estava numa posição... Não gosto nem de lembrar. Completamente indigna para um militar da patente dele. Como que ele vai mandar os capangas? Eles puderam uma ideia elétrica depois de uma cena dessa? O respeito foi para o espaço. Foi embora. Então aí... Acho que chegou o momento, né? Achei que chegou o momento, já tenho idade para isso. A conversa, né? Aquela conversa ali. Renanzinho, a prática sexual é para adultos. Seja em que forma for. Vaginal, anal, oral, envolvendo objetos, né? Secreções, excrementos. São coisas de adultos. A maneira correta de uma criança brincar é com um brinquedo assassinando o outro com uma arma de fogo. Um alerta forte, um alerta importante. Fica um alerta aí para todo mundo. Você não está sozinho nessa, não. Posso ir? Estou liberado, Rogerinho. Está liberado. Está bem, pessoal? Bora! Isso é passível de expulsão. Eu não sei nem o que dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.